É um sítio todo murado, não é muito grande, mas é uma área muito boa, tem casa, tudo direitinho, uma casa lá na frente. É uma área de esquina, lá na frente é a rua Antônio Olímpio e essa aqui é a Avenida Castelo Branco. Alô amigos do canal, mais um vídeo aqui para o nosso canal, é um vídeo referente à venda deste sítio, que fica aqui no bairro Sapucaeira, aqui em Eunápolis, no extremo sul da Bahia. É um sítio todo murado, não é muito grande, mas é uma área muito boa, tem casa, tudo direitinho, uma casa lá na frente. É uma área de esquina, lá na frente é a rua Antônio Olímpio e essa aqui é a Avenida Castelo Branco. Vocês podem observar que está todo murado, a casa tem área, nós vamos mostrar a casa também, né, tudo correto, tudo certo. Muitas plantações, seu Valdir, que é o proprietário, ele está ali com o Corretor Lopes, ele me falou que plantou aqui pimenta do reino, tem 95 mudas, se não me engano, aí ó, todas já pegadas, tudo do jeito. Ele pretende também plantar aqui nesse canto café, lá vocês estão vendo aquela pequena roça de milho, né, já peguei ali uns abacates e até aqui pé de frutapão. Tem várias árvores frutíferas, né, muita brita aqui, quem comprar já vai ficar, né, claro, para fazer alguma coisa em termos de construção. Tem feijão plantado, enfim. Ele pegou esse sítio recentemente, fez essas perfeitorias, inclusive o muro, né, mas ele pretende vender, por exemplo, de saúde e retornar da onde ele veio e ir para outro lugar. Por isso que ele está pretendendo vender. E aí, seu Valdir, boa tarde. Boa tarde, patrinho. Tudo na paz? Tudo na paz. Estou aqui também com o Pastor Lopes, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Já mostrei um pouco aqui do sítio, falando que o senhor comprou, pretende vender, pretende retornar ou ir para outro local. O senhor fez perfeitorias aqui, que foi o muro, não é isso? Isso. Plantou, acho que 95 mudas, né? 95 mudas de pimenta do reino. De pimenta do reino. Tem mais 260 mudas de café, não é conilô, não, é café arábico, catuaí amarelo e o vermelho. Para plantar? Para plantar. Isso. Vou plantar 260 mudas. Certo. Para medir o que cabe. Pronto. Então, nós vamos, eu vou lá fora também, que a gente vai mostrar, mostrar a casa. Vamos para lá? Vamos andando um pouquinho para lá? Aqui eu falei que tem várias plantas frutíferas. É um terreno plano, esquina, né? Bairro Sapucaeira. Aí, Avenida Castelo Branco, na frente Antônio Olímpio, né? A rua. Mas, lá na frente, a gente vai ter condição de mostrar mais, assim, a situação, tudo direitinho, para que a pessoa aqui esteja visualizando, ver com mais tranquilidade. Boa tarde, Dona Cida. Boa tarde. Dona Cida, esposa do seu Valdir. Pois é, estamos aqui falando do sítio, conforme conversamos antes. A casa, essa aqui, né? Água, luz. Cachorrinho não entra, não, né? Cachorrinho, não. É, tem esse lado aí também, ó. Pode entrar aqui, Sônia? Viu? Vamos aqui, vamos cá. Aqui, ó, tem essa área aqui, né? Tudo, gente, na grade, ó. Portas, janelas. Está aqui, ó, na grade. Isso é muito bom. A casa, vocês observam, ó. Ó. A casa. Pode acender aí. Vocês aqui, vê? Tem esse quartinho aqui. É... Uma sala grande, né? Sala, quarto, é tudo na grade. Está aqui, ó. Quarto. Banheiro. Banheiro. Banheiro também. Banheiro também. Muito. Uma suíte aqui, né? E... Tudo no jeito. Ventilador aí para refrescar um pouco. E... Pois é. O espaço aqui é muito bom. Tem outro quarto aqui, né? Tem outro quarto aí. Pode abrir? Pode abrir. É porque tem muita coisa. Isso, rapaz. E é grande, rapaz. É grande o quarto, olha. Pode acender? É porque tem as coisas aqui, é, realmente. Mas é grande. Também com janela na lateral, janela na frente. Tudo com grade. Né? Tem um banheiro aqui, outro banheiro. Tem um banheiro aqui na frente. Banheiro social ali. Aqui, ó, banheiro. Que eles nem usam, porque são um casal que moram aqui. Mas vocês observam que é grande, é uma casa boa. Toda forrada, né? Então, só a casa já dá para ver que realmente a coisa não é boa. Então, aí, tem essa área, madeira serrada. Seu Valdir, tem essa lateral aqui, né? Tem essa lateral. Aqui é recuado. Observe bem. Vai lá, agora no milho. Não, deixa eu dar uma olhada aqui no milho. Tem aqui uma garagem. Pode olhar, tem uma horta aí. Tem uma horta também aí na frente. Aqui, ó, portão, gente, para a garagem. Aqui, ó. Dá para colocar carro aqui. Precisa dar uma arrumada geral. Ó. Tem uma hortazinha ali. E esse milho aí, muito lindo, né? Milho muito bom. E vamos dar uma olhadinha aqui na frente para você ver a rua de situação, né? Que é a rua Antônio Olímpio, esquina com a avenida Castelo Branco. Vamos entrar aqui. Vamos ver aqui. Aqui, ó. Aqui é essa frente. Aqui é o bairro Sapucaíra. Ó. E essa esquina, aqui é a casa. Certo? Pega dali. E vai, ó. Né? Tem dois portões. O maior e esse menor. E aqui é essa esquina. Né? Você pode observar que a área aqui fica em uma esquina. Isso é muito bom, né? Ali adiante, aquela esquina lá, ó. É um mercado. Mercado Bom Preço. Do Nivaldo. Gente boa. Olha aí, ó. Essa rua aqui, ó. Que rua boa. Local muito tranquilo, pacato. E o muro, vocês estão vendo aqui, ó. Olha que muro. Ó. Viu? Olha aí, ó. Que área boa. Tem um pequeno declínio lá no final, mas não tem. O terreno é todo plano, vamos dizer assim. Então. Diga, mestre. Verde. Muito jóia. Então, você que está assistindo aí, você observou que realmente é uma área boa. Nós vamos falar agora do preço. Olha, posteação aqui, tudo iluminado, né? E se você tiver interesse, vai entrar em contato com o pastor e corretor Lopes. E ele vai passar as coordenadas direitinho, né? É uma área sem problema nenhum. Tudo em ordem, tudo em dia. E isso facilita demais. Pois é. Mostrei aí, né? É isso aí. E o preço, conforme nós conversamos, ficou por? 250 é a pedida. A pedida. Há a possibilidade de uma certa... Negociação. É. Depende da negociação. O local foi o que eu disse, local muito bom. Esquina, tudo murado. Uma casa boa. Com várias plantações. Cada qual que entra aqui, pode botar do seu jeito. Cada qual procura se adequar a uma realidade diferente. Mas já tem tudo. Que é casa, enfim, murado. Uma área dessa murada aqui. O poço ali, eu tenho 20 metros... Eu medi, tem 10 metros de água. De água do poço. Tem 17 metros de profundidade. Tem água da Embasa aqui também? Tem água da Embasa. E tem água da Embasa também, viu gente? Então aqui é servido de tudo. Ó que coisa linda aqui, olha. Olha. Plantação bonita, rapaz. É. Ó. Flores lindas, né? Olha aí, olha. Pois é. Então tá aí, o preço já foi falado. Falado, né? É. E o corretor Lopes, o telefone? 99841361. Pronto, aí tá bom. 9939, né? 99841361. É só ligar. Exatamente, tem o 3281-4983. É, eu vou colocar aqui na tela o celular que fica mais fácil. É o zap. E aí pode tratar diretamente aqui com o corretor Lopes. Ele entra aqui em contato com o seu Valdir. Vem aqui, olha tudo, né? Sim, mostramos. E pode fechar negócio. Eu só digo o seguinte. A localização é boa. Estamos aqui em Unápolis. Bairro muito bom, pacato, tranquilo. E a área é muito boa. E além do mais, murada, uma casa boa. Enfim. Então, pra você, desde eu agradeço. Tô de volta. O retor Lopes aí também, obrigado. O Valdir também, obrigado. E que você venha aqui, olha, em sítio. E procurar fazer negócio. Tá bom? Desde eu agradeço. Se não é inscrito, se inscreve no canal. Deixe seu like aí, seu comentário. Que é muito importante. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.